Doutor Zé Reinaldo, a pergunta foi, se acha que o Flávio conseguirá unir, fazer, repetir as oposições coligadas? O Flávio está com uma imagem tão boa, uma imagem de confiabilidade que ele merece, porque ele é um camarada muito sério, inteligente, competente, vai mudar o Maranhão. Se ele não vier para a eleição, ele une todo mundo. Parece um contrato. É, um paradoxo. A omissão para que aconteça a união. Mas se ele não vier, ele une, porque ninguém terá motivos para ter rancores dele. E será muito fácil. Ele não precisa dar declaração nem para A, nem para B, nem para C. Para ninguém, nem para o prefeito, nem para nenhum dos candidatos. Ele não precisa dizer nada. Ele apenas precisa dizer que ele realmente não tem condições, ainda não se recuperou da tragédia que o abateu. E isso leva tempo mesmo. Um próprio irmão do Roberto Rocha passou por um problema como esse, levou mais de dois anos para se recuperar, de forma que o melhor e o mais inteligente, o mais sensato, o mais certo politicamente, é que ele não viesse. Eu duvido que, por exemplo, o Lobão, que é um homem experiente, vá se meter na eleição municipal. Porque depois fica mais fácil de conversar com o prefeito ou com o perdedor, porque não há rancores. E como está Flávio no interior? Está muito forte, muito forte. E na medida que ele comece a se deslocar para o interior, mas está acontecendo um fenômeno bem interessante, que as pessoas ouvem falar nele e querem votar nele. É uma coisa fundamental para ganhar a eleição. O prefeito de Imperatriz, ele está assim, parece que ele não está bem comportado. Como é que você olha a postura do doutor Madeira? Olha, eu vejo o Madeira como um político muito experiente também, muito competente. E ele está fazendo uma coisa que, a meu ver, é muito inteligente. Ele está convidando o pastor Porto, que foi o vice-governador do Jackson, para ser o vice-prefeito na candidatura dele. Ora, se ele faz isso, o pastor Porto, ele ficou simbolizado como uma pessoa muito ligada ao Jackson. Aí, a Imperatriz, que tem um culto merecido pelo ex-governador Jackson, certamente gostará dessa união. Quer dizer que a ida do Porto para a chapa do Madeira é mais ou menos como a ida do doutor Zé Reinaldo para a secretaria do Parque. É, pode ser comparado. Pode ser, né? Pode ser. Eu acho que é interessante para o Madeira. E a presença do PSDB na coligação do Flávio é muito importante, porque o Flávio não tinha tempo na última eleição. Tinha 50 segundos, um minuto e 10 ou 50 segundos, eu não me lembro mais, que não dá para dizer nada. Com o PSDB, com os outros partidos da base, todos, ele vai chegar a 4, 5 minutos. E aí, sim, vai poder mostrar bem o que pensa sobre o Estado. E as possibilidades do PSDB são concretas? Se aqui em São Luís não tivesse esse problema de ele se meter na eleição contra o Castelo, eu acredito que o PSDB virá para ele sem nenhum problema em 2014. Mas o senhor está pregando a omissão dele na eleição municipal, então, logicamente, ele não virá contra o Castelo. Pois é, mas ele precisa não vir. Eu estou pregando, mas ele precisa não vir. Eu sei que a pressão sobre ele é muito grande para ele vir. Tem muito candidato desses quatro que só marchará mesmo para a eleição com o apoio do Flávio. Tudo bem, isso é da política, é normal que a pessoa queira isso. Mas o Flávio não pode cometer um erro desse, ele não pode, porque se ele escolher um, ele vai brigar com os outros. Geralmente, todo pré-candidato a prefeito, na verdade, ele é um candidato a deputado estadual, dois anos depois. Será que é isso que está acontecendo? Ali tem muita gente que pensa assim, né? Na Assembleia, né? Quando está pensando em prefeitura. Doutor Zernaldo, e o senhor, pessoalmente? Olha, eu, no momento, eu não tenho... Porque eu acho o seguinte, viu, Américo? Se eu disser que eu estou pretendendo alguma coisa, e eu vou criar uma confusão. O senhor já fez um sacrifício. Eu já fiz, já fiz sacrifício. No final do seu mandato, você seria tranquilamente eleito senador ou deputado federal. Ficou até o último dia. Estaria disposto a um segundo sacrifício? Estou disposto a tudo, desde que nós montemos em torno de nós a estrutura necessária e a composição política necessária para ganharmos a eleição de 14. Se nós conseguirmos fazer isso, eu me sacrifico. Eu fico como estou. Não tem problema nenhum. Agora, um político é político, né? Se as condições políticas permitirem, eu acho que qualquer governador aqui precisa de apoio político nacional. E aí, mas tem muita gente que pode fazer isso. E se eu não atrapalhar, no caso, eu também poderia ir para a Câmara ou tentar o Senado de novo. Mas isso é um projeto muito para frente. E a minha prioridade não é essa. A minha prioridade é eleger o Flávio Dino. O senhor acha que esse último movimento no tabuleiro, sua ida, é cheque-mate ou é só cheque? Poderá ser um cheque-mate, se tudo que eu disser depende só da posição do Flávio. Porque se ele não vira um protagonista sem ser candidato nessas eleições de prefeito, ele vai fazer a coisa certa. Não é só em São Luís que eu estou falando isso, é em muitos municípios do interior. É claro que tem alguns municípios que têm aliados que são muito próximos. Esse ele tem que ir. Mas não precisa ir em todos. Porque se for, ele vai criar uma aresta com o que perder. Não vale a pena. É claro que o senhor leu o artigo do presidente Sarney. Como é que você viu aquele artigo? Eu vi que ele sentiu a minha ida para a prefeitura. Ali foi o atestado de que nós fizemos a coisa certa. Porque ele ficou muito brabo. Primeiro, as pessoas que ele tem raiva, ele não cita o nome. Ele não citou o meu nome no artigo e há muito tempo que ele não cita. E também disse que ali nós estávamos... O simples ato de eu assumir uma secretaria, aquilo era uma politicália. Eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. Mas ele ficou muito zangado e escreve isso. E não tem que falar negócio de governo e oposição. Quer dizer, para ele estava o melhor dos mundos. Ninguém atacava o candidato dele. Ninguém atacava o grupo dele. Atacava era o Castelo. Então ele ficava rindo. Ó, estão se dividindo de novo. Vai dar tudo errado em 2014. O Castelo foi vitimado, né? Foi, foi. Sem dúvida. Sem dúvida. O tempo todo perseguido. O tempo inteiro. Uma perseguição dessa, me diga. Duas. A continuação da litorânea, por exemplo. Isso não se justifica. A cidade inteira quer. A litorânea está feita, falta um pedacinho, um quilômetro e meio. E aí vem embargo de tudo quanto é direção. E a gente sabe que o governo não quer que o prefeito faça nada aqui. Tem uma motivação que é originada dentro do palácio, para não fazer. Mas o Castelo, ele tem uma estrutura jurídica muito boa. Talvez a melhor do Estado. E vem conseguindo vitórias importantes. Ele conseguiu. Esse hospital, que o Castelo começou na semana passada, é a obra mais importante para a população de São Luís. Principalmente os mais pobres, mais necessitados. É um hospital gigantesco, 28 mil metros quadrados. Numa localização privilegiada. Vai ter todo o equipamento, quase 300 leitos. Uma coisa impressionante, que vai mudar a história da saúde aqui em São Luís. Ele fez o hospital do Ipen, né? Ele fez o hospital do Ipen, que hoje não é mais do servidor. Está privatizado. Está privatizado, está do SUS. Só não é do servidor, que pagou e paga pelo hospital. E agora ele vai fazer o... E agora vai fazer o hospital de urgência e emergência, que é um marco na história da saúde do Estado. Pode ter certeza. Ele está fazendo tudo para concluí-lo em 15 meses. E fazendo isso, pode ter certeza que a população do Maranhão vai agradecer muito ao Castelo por esse hospital. E tem mais. Ele está fazendo... Ele conseguiu, da Dilma, liberar 400 milhões, que ele vai fazer o corredor urbano de transporte. É uma obra importantíssima, porque estrutura o transporte. Uma avenida interligada, grandes avenidas, vai ser um eixo estruturante importante. Vai fazer o veículo leve, sob trilhos. Uma solução inteligente. Todo mundo pensa que ele não vai fazer. Ele vai fazer. Eu acho que ele vai fazer. Já lançou a licitação. Ele vai aproveitar, que nós conhecemos bem, a antiga linha do trem, do bonde e tudo mais. Então, tem agora 482 ruas aqui no Itaquibacanga, todas de blocrete, que ele pode empregar muita gente, pode fazer. Eu acredito muito. Essa parte aí, Castelo está dando um show, está fazendo um programa de pavimentação na área rural, como nunca foi feito. Ele está fazendo obras muito importantes. E politicamente, como está João Castelo? Você responde no próximo bloco.